Olá, boa tarde, você que está chegando no canal aqui, viu o nosso vídeo, meu muito obrigado, hein? Se não for inscrito no canal, aproveita e se inscreva-se, né, se possível, e se já foi inscrito, meu muito obrigado também. Agora, para saber o preço dos produtos dos vídeos, basta ir na página inicial do site, né, você vai clicar aqui, ó, onde está Expedito Alves, ele vai mudar para essa página aqui, ó, com a capa, né, indo do lado direito aqui, ó, vai estar lá, ó, preços aqui, vou dar um zoom aqui, ó, preços aqui, clicando lá, você vai abrir nosso, diretamente, nosso site, você basta digitar lá na abinha aqui, ó, na lupa, base magnética e já vai mostrar o valor da base magnética, tá bom? A maioria dos produtos com frete grátis, meu, muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.